A obra-prima de Clarice Lispector, pela primeira vez é levada ao cinema com brilhantismo e fidelidade. O filme de estreia de Suzana Amaral com um grande elenco. Fernanda Montenegro. Está tudo muito complicado na sua vida. Até pra mim está difícil de entender. Tamara Taxman. O que aconteceu, mulher? Você é muito esbotada, Macabeia. Não. Precisa comer comida pra criar peitinho, bundinha. Veja eu. Fui criada na carne. Você vai de comer cachorro quente com Coca-Cola? Ah, eu como porque é barato. Mas o que eu gosto mesmo é de goiabada com queijo. Maca o quê? Bé. Macabeia. Macabeia! E a grande atriz revelação do ano, Marcélia Cartacho. A Hora da Estrela. Macabeia! Me desculpa, mas Macabeia parece doente de pele. Ligou, gente! Vai começar! Um filme humano e comovente que vai agradar a todos, por seu lirismo e realidade. Você vai rir. Vai se emocionar com Macabeia, que levará o público a uma emoção inesquecível. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. José Dumont. O ator brasileiro mais premiado dos últimos tempos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você me custou muito pouco. Mas eu não vou gastar mais nada com você. Ô cabeça chata. Baiana. Você não tem cara, não? Eu sim. Não sou cabeça chata nem baiana. Baiana é macumbeiro. Eu sou no artista. O filme Emoção, que mergulha fundo na alma feminina. Vai embora, vai. A Hora da Estrela. Grande vencedor do Festival de Brasília, com 12 prêmios e o aplauso unânime do público e da crítica. Não perca este grande filme. A Hora da Estrela. Obrigado.